É isso aí pessoal, então agora sim, muito legal porque estou chegando a minha aula de número 6.800, faltando apenas 200 para 7.000 e aí vamos dar continuidade. Então veja que aqui nós criamos um botão para excluir e outro para atualizar, que vocês viram na aula passada que já está funcionando aqui perfeitamente. E agora numa situação real, é claro que você não vai dizer para o seu cliente, você tem que excluir, excluir e atualizar, aqui foi pedagógico, para vocês aprenderem de forma separada aqui todo o processo. Mas agora a gente começa aos poucos a juntar isso, botar isso aqui tudo em uma função só. Aqui ainda, de forma pedagógica, eu vou dar um nome aqui, por exemplo, excluir e atualizar. Claro que numa situação real, só ia mandar atualizar, ou até mesmo iria usar um timer ali para ele atualizar de tanto em tanto tempo, verificar se tem conexão com a internet e tudo mais. Então, excluir e atualizar, certo? Então aqui a gente vai fazer com que ele faça as duas coisas ao mesmo tempo, tá certo? E assim tu vai aprimorando aqui, tá ok? Então veja que aqui no excluir, nós usamos aqui o mesmo SQL que a gente usou aqui, o mesmo SQL que a gente usou aqui, o mesmo SQL que a gente usou aqui, FD, Query, SQLite, Produtos SQLite, que na verdade tem um Select aqui, o mesmo que a gente está usando aqui para deletar. Então, isso aqui, vamos, o ideal, nesse tipo de situação, se tu quer juntar tudo em uma coisa só, para evitar confusão, para ficar uma coisa mais legal, certo? Eu acredito que seja você utilizar, então, por exemplo, vou usar aqui um FD Query aqui, só para exclusão. Vou botar aqui um FD Query. Vou botar aqui, olha só, vou dar aqui um FD Query, excluir, certo? Bom, beleza. Esse aqui seria para excluir. Aí aqui dentro você faria o quê? Um delete, delete from produtos, certo? Beleza. Esse cara aqui, você iria executar aqui para excluir, ok? Beleza. Isso aqui é o que eu aconselho para vocês, tá ok? Da mesma forma, pessoal, eu indico que vocês tenham um FD Query para a parte de inserção. Por exemplo, nós temos esse cara aqui, que é o select. Aí a gente teria esse cara aqui, que é o delete. E temos esse cara aqui, que é o inserção, tá ok? Então, aqui, então, FD Query insert, certo? E aí, o que nós teríamos nesse FD Query insert aqui? Simplesmente a gente botaria aqui, pode botar aqui o código para ele dar um insert. E o que seria um código de insert? É aquilo que, na verdade, vocês já conhecem, que vocês já fizeram aí tantas vezes. Você pode vir aqui, efetuar insert, colocar parâmetros e tudo mais, ou simplesmente, pessoal, simplesmente a gente pode vir aqui, a gente pode vir aqui e fazer ele na mão, como a gente fez aqui, tá ok? Então, vamos lá. Vamos copiar esse código aqui, ó. Veja que eu vou copiar esse código inteiro. CTRL C aqui. Vamos botar aqui dentro desse excluir e atualizar, ó, inteirinho. Ok? Só que aqui, em vez de nós usarmos esse cara aqui, a gente vai usar o FD Query, FD Query excluir, esse cara aqui. Veja que o excluir, está passando aqui delete asterisk, delete from produtos, tá certo? Então, veja que aqui, tudo com relação ao meu excluir. Daqui, então, aqui, CTRL C. Daqui, então, FD Connection, SQLite, commit. Beleza. Inclusive, aqui embaixo, vamos colocar esse cara aqui também. Tá ok? Então, deixa eu ver aqui. Vamos fazer um teste? Vamos lá. Vamos executar esse cara aqui. É bom sempre ir testando, né? Para garantir aqui. Então, vamos lá. Então, vamos atualizar, certo? Temos dados? Temos, né? Vamos lá. Vamos sempre garantir aqui. Temos aqui esses dados, certo? Veja que não tinha nada antes. Agora nós temos os dados. E vamos, então, agora, executar aqui esse cara. Veja que a gente está usando agora um outro, né? Esse cara aqui. Vamos aqui. Dados excluídos com sucesso. Ou seja, a partir de agora, eu já não tenho mais nada aqui dentro dele. Veja que está completamente vazio. Ou seja, pessoal, está perfeito, perfeito, né? Bom, agora, depois disso, o que nós temos que fazer? Agora sim a gente vai mandar, então, atualizar, certo? Vamos mandar atualizar esse cara aqui. Então, nesse atualizar, até eu vou pegar e vou copiar todo esse código aqui. Ctrl C. E vamos colocar ele aqui dentro. Onde é que nós vamos botar isso aqui? Depois dos dados excluídos, certo? Então, inclusive, eu vou dar um Ctrl D aqui. Esse cara aqui eu não quero mais mostrar. Então, o que nós vamos fazer? Veja que aqui está com relação ao SQL Connection, está certo? Agora aqui... Aliás, aqui era o FD do SQLite, ou seja, a conexão ao SQLite. Agora aqui, então, abre aqui o SQL Connection, certo? Aqui nós temos o seguinte, nós temos que se o client dataset 1 não estiver ativo, ele abre. E aqui, então, se o FD Connection, veja que ele está pedindo de novo aqui o Connection ao SQLite, que isso aqui não precisa mais, porque eu vou só comentar ele aqui, certo? Depois a gente pode até debulgar aqui para vocês verem o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo. Aqui, a gente vai fazer o seguinte, pessoal, aqui nós vamos dar... qual que nós vamos abrir aqui? Vai ser o Insert. Então, ele vai ser o nosso FD Query Insert. Então, se ele não estiver ativo, então a gente vai abrir esse cara aqui, está certo? Beleza. Por que eu preciso estar abrindo ele? Para a gente poder, então, executar os processos, está ok? Então, aqui, feito isso daqui, o que nós vamos fazer? O Clarkitat Set vai se posicionar no primeiro registro. E aqui, todos que nós vamos inserir vai ser quem? Vai ser esse nosso Insert aqui. Está certo? Esse nosso Insert. É que, neste momento, eu não tenho nada dentro dele. Deixa eu te dar aqui um Select asterisco from produtos. para quê? Para a gente poder pegar aqui os itens aqui dentro dele, todos os itens dele. Agora, a gente seria, a gente vai poder estar pegando eles. Então, esse Insert aqui, a gente vai trocar todos os caras aqui. Certo? Ctrl V. Ctrl V. E aqui, Ctrl V. Certo? E aqui, por último, a gente vai pegar, vai salvar esse, esse cara aqui. Vamos apagar esse cara aqui. Ou seja, nós salvamos esse camarada aqui. E fomos para o próximo registro. Está ok? Vamos executar esse processo aqui como um todo. Vamos lá? Vamos lá. Excluir e atualizar. Bom, será que tem alguma coisa aqui? Vamos lá? Vamos lá no banco de dados. Aqui ele não está mostrando tela. A gente vai ter que ver. Provavelmente vai ter que ativar aqui ele aqui. Vamos abrir aqui. Vejo que, vejo que, vejo que eu tenho esses camaradas aqui. Está certo? Vamos mudar aqui. Está aqui para qualquer outra coisa aqui. Certo? Vejo que eu mudei aqui tudo. Vejo que está tudo mudado aqui. Vamos gravar as alterações. Certo? Vamos fechar isso aqui. Vejo que eu mudei tudo. Mudei tudo. Certo? Aí o cara vai executar o aplicativo. Tá? Vamos excluir e atualizar. Vamos abrir aqui de novo. Tá? Vejo que ele está atualizando aqui perfeitamente. Tá ok? O que nós temos que fazer aqui? Esse cara aqui, esse nosso, só temos que mostrar esses dados na tela aqui. Isso está acontecendo porque esse link aqui está com esse fdquery aqui, que não deve estar ativo. Ah, beleza. Está ativo. Agora, a partir de agora, está 100%. Está ok, pessoal? Beleza pura. Está ok? Então, agora, vocês aprenderam tanto separadamente como agora juntar tudo num só. Sempre é o que indica você usar aqui os fdquery aqui separadamente para ficar aí uma coisa mais legal e mais fácil até mesmo de desenvolver. Tá bom? Show de bola? Então, com isso, agora vocês... Olha aqui, ó. Vejam que depois que eu executei esse cara aqui, ele fechou a tabela. Certo? Ele fechou ela. Então, a gente precisa abrir ela depois disso. Está ok? Deixa eu só fechar esse cara aqui. E como essa aula já está em 10 minutos aqui, então, a gente vai finalizar. Na outra, a gente continua. Um abraço, até mais e tchau.